Nhe irmãos, a vós e aquele dia de minha manteiga de cada semana. Você tem ele. A vós tudo, nhe irmãos, lá na casa, suma-lhe fora. Mas eu recebo uma mensagem especial. Devei pagar-te aquele maré de alegria que vou mandar na terça-feira, dia 20 de outubro. Nhe irmãos, recebo uma mensagem a vós tudo, de todo o lado. Nhe irmãos guineenses e nhe amigos ali fora. De simples cidadãos, de religiosos, de má beijos, de nha manduas, de jovens, que vai aqui má poucos também. Tudo chega de mim. Eu recebo uma mensagem de políticos, de embaixadores, de minha família, de aqueles que nunca conhecem, de aqueles que também nunca lembram de ela. Recebi-te de aqueles que falam com a nhe inimigos. Entendi, hoje a gente fala inimigo como a gente fala com a, não candianta nem caminho de política. Mas quem é inimigos? Sabia um dia, não nhe tem nem outro. Leio e respondi mensagens. Nhe assisti diretos. Nhe vi bom post na Facebook. Um dia, bulos com o facido. Biandas com o cozinhado. Desenhos, cantigas, poesias. Outros falam como aquele dia, é que anda para trabalho. Também aquele dia de fazer festa. Um ouve concílios. Outros de juciar. Outros consolam. Tudo mostram se é amor, se é carinho, se é atenção. Um ouve dedicatória de nhe irmãos, de mame, de nha minher, de nha parentes, de nha vizinhos, de nha tabanca. Cunha minher, de nha filhos, de nha sobrinhos, un netinha de gandia. No corta bolo, no supra bela, no cumpri tudo aquilo que esse moda de gosto te manda. Outro dia, não chega a metade. Assim, te veja como há. Isso é de um dia muito especial. Talvez festa má grande que chegar facido para via a mim faciá-lo. Então, tenho que falar vos tudo. Obrigado. Obrigado para aquele dia que vos é tapatinho. Cada vez que não despedi um grupo. Não te fala, gosto e caba. Gosto, me provar faci o truque-se. Um fruto que não trava, pega na mão, desde para amanhã, como andam até bem chugá-lo. Não conseguiu comer, só de tarde. Mas, contra a noite, não cai. Enfiança como não, gosto e perto já. Dime, não é como se vai ainda. Paula vim que telefone na mão e fala e te atanha. Que lá hora lembra como não é como se vai ainda. Ele que do no de festa. Na verdade, quem que devia dar-lhe parabéns. Sabia, ele que de facto se viu que é que passa nesses 57 anos. E que era um burro, mas gostei se viu que vai para mim e não tenta completar o que depois de andar na mesa. E que comprei um brinquedo nunca. Também não cujo, cujo, para não poder ter roupa. E que levando férias, também é ele próprio que se viu que aqui. Não estava dizendo de mim. Não senti que lá hora, minha sobrinha, que minha cunhado, não falava, te atanha e macho. Minha mãe, que eu vi câmara, que certamente se luzes, não cansava no rosto. E fala, macho dia. Não anda com o cuca na jurado. Te atanha, falava parabéns. Diz já a saúde. Ele, minha mãe, ainda tentara para aquele rosto que se viu como é cunhado direito. Mas que a cabeça, cada lembrante, alvo já, não é que cunhado, como aqui cunhado. Não estava atento a si boca, para palavras que não saiba limpo. Acabá, estava muito contente. Logo, entendi como aquele dia, e que era que boca aqui na papia. Que dia estava na papia cujo. Que lá hora, entendi. Corso, um pertanho, um bocadinho. Nsinti kuma, ele pepe veja tudo. Tudo está na si rosto, com si ujo. Papu, que ele na conversa, e era nemestida, que dequeles camin diantecão. Ele, minha mãe, com siro, com donis, mas gos, gos, para tudo que ele ouve, para tudo que quis vi, para tudo que quis quis, ele é imã do mundo. Nem que só, nesses 57 anos, que foi desse conto, não me estimerci, aquele que não havia impediado o Senhor. Para pagar, não tem que interagir o mundo, aquele que não dê ele. E que ele, ele sofreu. Então, ele, para pôr de papel para dentro de mim, para pôr de papel para o mundo. Aqueles que continuam a chamar, no telefone, aqueles que continuam a mandar mensagem, aqueles que continuam a mandar cantiga, ele lembram tanto não só, mas quem não tem o papel que ele, e para o mundo. O mundo contém de papel que ele, e que ele está fazendo, só no silêncio. Aquilo hora, não fica em seu telefone, não está em linha de pé, arriba de um banco, não fica o olho, para lembrar que o caminho, que ainda, é 57 anos. Não dá conta de que o primeiro, que é que não te lembra, de 84 a 5 anos, na farinha. Mura de escola de padre, alto para mim. Então, eu admirava, tudo aquilo que eu consegui, saltei assim, sem manga de dificuldade, sem manga de câncer. Lembra de contar de que, eu te ensino o cabelo, e que só para mim, não tem manga de cabelo. Mas era para mim, a última esperança, que minha mãe tenha, de ter filho de família. Falado, com o nome de macho bem. Lembra de que, que é só, afinal, para mim, a guia de coce, quebra na dedo de minha mãe, bem contada com uma, de avião que não vai, nem que lhe acabele. Para mais, que não tenta, de outro lado, única imagem, que não tem na minha cabeça, e de minha mãe, na corda de norte, para avistar um corpo, para descobrir, não de que aquele febre, de de noite sai. Talvez, e um ferido, que no segundo, talvez, e o truqueza. Gose, na cama, na vira vira, em que pode dormir. Lembra, o que é antigo que é cheio, mora que na quinta, mamé de minha mãe, que talanta, antes de sol, sai. Aba a corta, mecinho, para preparar. Também é que se visse, contra guinte, na chamada, no hospital, de algum menher, em que pode parar. Lembra, de escola, de seu domingo, mas nossa, que mangara, e até a finca, de hoje, que nós, na chão, para poder explicar, no melhor. Uma imagem, então, na ribadinha, mamé, que na companhia, até perto de escola, havia um coça, caminho, a mim só. Quem estava, contava, ora que é mancando, na campo. Lembra, o sofrimento, dez milher, na chora, cada um, de que doze filho, que inteira. Que lora, não abre o olho. Minha coração, estava nascendo um grato. Como aqui, não é só tristeza. A mim, que tenei, uma vida, de alegria, com contentamento. A mim, que tenei, tanto amigo, no mundo. A mim, que Deus, dá mais do que aquilo que dá, manga de minha mãe de hoje. Mas uma, um seta, como és nascendo, entre a mim, que chamou-me, me fala, talvez, esse e aquele momento, de me fazer, minha promessa. Nem permitiu-lhe como a cada hora, de cada dia, de cada ano, que Deus, na pistã ainda, na lado, não dedica-lhe a trabalhar, para outros milhares. Com filhos, de que milhares? Pés mundo, sendo mais justo, mais sabe, mais bonito. Tudo isso, está no mundo. E não é sendo capaz de conseguir, mas com luta, com trabalho, com determinação, para firmar da verdade, com justiça, não não dera. Aos, em a dia de engarante com a, nunca, em que não vira rosto, a é luta. Nunca, em que não preguiça, nem, em que não meide. Vou por conta comigo. E, em que na tarde, não vai juntar-lhe tudo, para não enfrentar, o que é necessário. Aqueles que não apante a gente, aos, aqueles que não ameaçam, aqueles que não assustam, aqueles que não maltratam, não vão ter dúvida. Isso tudo, e para mim, é médio. Mas melhor é parar. Melhor é parar, para ver o povo perto de lá. E, ora que o povo irá parar, e que não seja fácil, para mim, para mim, e que não sabe, para mim, e que não vai trabalhar, para os nossos filhos, se você sabe. De mim, tem já, mas aquilo que a minha mãe é dã. Mas para trabalhar, para os filhos de Guiné, para o estado direito. Para as mulheres, com a lanta, na nossa terra civil, e que a pessoa, de suma, minha mãe, que a civil, e que passa, para o cancer, que a minha mãe passa, para ter tempo, de roncar, ser bonitasco, com saúde, sem fadiga, de pensar no futuro, de ser filhos. Ele, comandar, e que a pessoa, obrigado a vós tudo, meus irmãos, e meus amigos. Obrigado a vós tudo, que não junta a terra, e não junta o mundo. Vós, até vão falar vós, nas línguas de nossa terra, bene, para, onde há rama, e lembre, albarca, em banjar. Obrigado, de maneira que vou pôr, ou já, que nunca se viva com o mancedo, ou nunca lembrou, de como mantém. Um abraço, que tamanho do mundo, até outra semana, para Deus guardando-lhe, e para abençoar, no guinevisão. Muito obrigado.